Tá quieta. Daqui a pouco ela pega a pelha. Ó! 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 Hã? Bateu... Tão batendo no rato, mas só tem uma garateia. É grande, é isso que tem só uma garateia, não vai pegar tão fácil. Só uma batida pequena. O pobre do rato veio só com água. Só com água. Tem muita essa água embaixo. A treira vai ser pequena pegar nisso aqui. É só uma garateia no meio. Vamo ver. Vamo tentar. Vamo tentar pegar alguma coisa pra vocês aí. Uau! Entrou! Entrou velha traindo o rato grisado. Se ela não me mandou só limo... Aí vem ela. Aba! Aba! Teu pai é quente, né? Primeiro arremesso, né? Num cantinho aqui promissor. Nosso rato velho já agarrou uma treira bem agarrado. Ah, soltou, tchê. Ah, grisado dá uma surrata. Escapou. O rato velho voltou... é... vegano. Hehehe. O ratinho voltou comendo só a pasto. É uma isca difícil da treira pegada. Eu tava afim de furar ele aqui e meteu outra garateia. Ela pegou certinho. Ela tava agarrada aqui e escapou. Eu desliguei a câmera achando que tava desligada, achando que ia ligar. Vocês perderam ela escapando. Vamos ver se entra outra aí. Bateu, bateu, bateu. Baita de um rebojo. Deu aquela refugada, viu o tamanho que era isso? Deu aquela pesca. Agora entrou. O animafio do gado. Segura. Só uma garateia não segura direito. De novo com o rato vegetariano. Só com os pastos. Vou furar esse rato na bunda e vou socar outra garateia nele. Como é que escapou? Vou botar um suporte hook nele. Põe no brisado. Olha o nosso rato. Nossa vaga. Agarrão atraído. Não escapa. Vamos ver se ela não escapa. Que agora o rato tá atunado, né? Agora ele tá atunado. Agora vamos ver se ela não escapa. Trairinha pequena, hein? Essa pode entrar nas traíras gulosas. Olha aí. Prairinha pequena. Prairinha pequena. Agarrou o gato. O rato da salvagem. Olha a boca, Tchê. Ha, 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 gurizada. Não tá bem agarrado. Ó, vamos tirar um pouco de pasto. Vamos tirar um pouco de pasto dela. Olha aí, ó. Vamos limpar aqui pra vocês verem bem. Não tem bate. Olha o tamanho da trairinha. O tamanho do rato que ela quis agarrar. Olha. O ratinho faleceu. Sport hook. Ó, pelas pés caí tunando as iscas americanas. Ha, ha. Mas essa pegou na verdadeira. Ainda pegou por fora. Trairinha bonita aí, ó. Vamos soltar ela agora. Seguir tentar pegar mais alguma. A trairinha. A trairinha o rato. Ai, perdeu um banho. Vamos mostrar agora o suporte hook que eu coloquei nesse rato. Porque me bateu já. Acho que foi duas, três trairas. Nada entrou. O americano faz, o brasileiro mexe. Ali vem só com essa garateia do meio aqui, ó. Eu prendi o cabinho de aço ali e coloquei uma garateia mais pra trás. Cheguei a pensar em furar ele aqui e colocar outro. Mas não. Pendurei ali. Foi o que eu pude fazer de manhã com o pé nem pra tomar café. Tá aí o ratinho. Vamos ver se pegou mais alguma coisa aí pra mostrar pra vocês. Essa isca gurizada eu me mostrava, mandava vídeo. Ó, ó. Conhece essa isca. Consegue essa isca? Faz um vídeo. Tá aí gurizada, ó. Me custou? Sem conto. Pra trazer dos Estados Unidos essa isca. Tem um ela e outra aí pra fazer vídeo pra vocês. Mas tá aí, ó. Vão colocando ela nas trairas. Por mais que tá ruim a situação, até que entrou a trairinha nela. Não tão conseguindo capturar nada. Vão pro lago pisar. Haha, trairinha. Trairinha metida. Trairinha desse tamanho. Já tinha batido uma vez ali e agora bateu ele de novo. Essa. Ahhhh. Mara que não tenha. Não, não. Arrancou o rabinho. Chegou a segurar o rato. Achei que ela tinha botado um piercing na orelha dele. Hahaha. Veio aqui, ó. A GoPro não pega coisa muito pequena, ó. Ela agarrou desse lado. Arrancou a orelhinha do rato. Fez uma marca no nariz dele. Acabou que eu boto uma garaté na frente desse rato. Haha. Tô brasileiro, né Tchê? Bateu. E pelo rebojo, ó. Bateu de novo. Hahaha. Trairinha pequenininha. Vamos ver se elas vêm de novo. Duas trairinha pequenininha bateram no rato. Ó. E escapa, ó. Achei. O rato nem tonado tá pegando as trairinha tchê. Cheio de garaté. Estão batendo na frente dele. Ó. Acho que tá todo picoteado já. Ó os talhos em cima. Orelhinha rasgada. Falei que tinha batido ali. Vamos ver se alguma volta ainda. Mais um pique que não entrou. Agora entrou. Agora entrou. Não vai pra cerca. Não vai pra cerca. Não vai pra cerca. Não vai pra cerca. Ó o rato velho fazendo a captura. Trairinha pequenininha. Mas forcejou de brabo. Vamos ver se não me escapa, né Tchê? Ó. Foi só abrir a boca. Ah, rato tu tá me dando azar. Rato puto. Não. Ainda bem que vocês viram. Ela chegou a rebojar ali na frente. Mas... Como é que vai me escapar? Fui ali. Dei um tempo pra ela. Tinha tomado dois, três piques ali. Segui atirando pra cá. Voltei ali no primeiro arremesso. Ela veio de novo. E me escapa. Nossa. Agora entrou. Coisa boa, hein. Dá umas confirmadas. Será que o nosso rato velho vai fisgar alguém? Tá quieta. Daqui a pouco ela pega a pelhar. Ó. 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 Não falei. Ela pega a pelhar. Eu vou a cabecear. Tomara que não escape. Entraria mediana. Paralaxe. Ó. Ó. Plitas malabaricos. Vem diz o Javier. Vem cá que tu vai ser a recém segunda em marcada. Depois de 300 volt esse rato velho. Que bom. Vê se não morreu a câmera. Pode ter molhado a câmera. Vamos pegar ela depois que a gente vê. Ah, na boca, curia. Ah, só escapar, já tá só pegando por fora. Ai. Ah, no que eu peguei, soltou. Aí, ó. Trairinha zerdeada com a sangue de suca. Deixar ela sangue de suca. Bom, vamos soltar essa criança. Vamos soltar ela do lado do rato dela. Vai-te embora, irmã Brava. Vai-te embora. Ah, e aí? Ficou sem cola o vagabundo. Tem uma cola reserva, mas tá lá em casa a cola reserva. Vamos ver se vai chamar a atenção sem cola agora. Agora entrou. Agora entrou. Agora entrou. Escatou. Não, não, tá aqui ainda. Ah, rato velho, tinha que pegar alguma coisa. Faz sujeira, tia. Trairinha, miséria. A pequena o rato pega. Olha essa boca, vem cá. Eu pego as pequenas, as grandes eu chuto. As grandes eu chuto. Vai. Essa tá bem agarrada. Mais agarrada que é a morde-prima. Deixa eu pego. Cara quietinho. Aê. Rato da savagem. E as trairinhas. Vai-te embora, irmã Brava. Tá aí, gurizada, vocês tanto pediram, ó. Tá aí o rato descer em pilha em ação. Com suporte Hulk by Opris. Não tava fisgando nada, essa bosta. Não é novo. Olha o tanhaca. Olha o tanhaca. Sonho. Bueno, gurizada. Nossa pesca com o rato da savagem guia. Vai ficando por aí. Piscaria. Muito difícil. Olha que eu andei. Lá daquela ponta. Pra tirar agora foi duas traíras. Outra foi de manhã. Outra foi ontem. Mais as batidas. O rato vem. Tá aqui é só paulado. A gurizada queria ver esse rato nas traíras. Tá sem a cola já. Tem uma cola reserva. Vou colocar ali. Vou colar. Parece que ela decolocar e tirar. E foi arrancada com a traíra. Nada ali numa subsuperfície de superfície. Não tava fisgando bosta nenhuma. Botei um suporte hook bióplias ali. Também não mudou muito. Escapa muito a batida. Tá faltando lasca de orelha ali. Mas tá aí o rato, ó. A gurizada pediu. Vamos ver se em breve sai um vídeo. De achar um lugar que as traíras tão... Traíra boa aí. Estejam comendo. Com bastante ação. Pra ver se elas vão enlouquecer ou não com ele aí. Porque o restaurante tá muito manhosa. Tá muito difícil pescar. Digo tá cansado de caminhar. Mas vocês pediram. Tá aí. Tô com outra exca. Tá aqui, ó. Pendurada na mochila ali na caixinha. Que vocês pedem também. Outra exca americana aí. É... Esse rato, não me lembro. Foi vencedor da Kestequiano. E o outro, não sei se foi também. Mas tava concorrendo. Deixa eu passar. Excelente pra você. Só que a outra vai ser mais difícil delas baterem. Mas a próxima pescaria boa lá vai. Fechou a gurizada. Quem não é inscrito, inscreva-se. Quem é inscrito, quem não é inscrito, tem um sininho aqui embaixo, nos lados. Se não ativar esse sininho, não clicar nele, o YouTube não te avisa sempre. Aqui eu soltei vídeo. Às vezes eu posso soltar um vídeo aí e ele não te avisa. Não sabe. Se não for lá no canal e olhar. Sempre lembra de ativar esse sininho aí. Se inscrever-se e aperta o sininho ali das notificações, receber todas as notificações. Aí fica por dentro aí. Se eu soltar vídeo fora de hora, sem ser o de quinta-feira às sete e meia. Que vocês estão acostumados. Ele vai... Tu vai receber um aviso ali no celular, no computador, que tem vídeo postado ali pelo óbvio. Feito o gurizada. Um abração. Vamos tentar dar mais uma pescada com o rato. Se isso é alguma coisa, eu coloco antes junto no vídeo. Mas já vamos fechando aqui, porque o carro tá longe, tem que ir pra acampamento, tem que arrumar coisa. Tem que tentar aí uma 60 up. Vamos tentar outra isca que consiga buscar elas aí. Então tá, gurizada. Fechou. Um abraço e boas pescas a todos aí.